Olá pessoal, tudo bom? Hoje a dica vai ser sobre que documentos você tem que levar para a sua viagem para a Grécia. Vamos lá, primeiro, a Grécia não precisa de visto, ok pessoal? Segundo, passaporte com data de validade acima do mês da sua viagem aqui. Vamos supor, se a viagem é junho, bem longe, sua data de validade de passaporte tem que estar uns 4, 5 meses bem longe da sua viagem, ok pessoal? Por quê? A Grécia faz parte do Tratado Schengen, então tem que ter essa diferença de data de validade, ok? Se você vai viajar para junho, a data de validade do seu passaporte é 4 meses depois, lá para dezembro, janeiro, fevereiro e por aí vai, ok? Terceiro lugar, seguro de viagem, é essencial. Vá na sua agência e pergunte qual é o melhor para fazer uma viagem tranquila, ok pessoal? E o quarto é uma dica, toda viagem quando vem para a Grécia, você vai passar pela imigração. Então tenha em mãos uma pastinha com seu documento, uma folha impressa de sua reserva do hotel, sua reserva de aluguel de carro, se você vai alugar, extrato bancário é sempre bom, né? E ter na sua carteira os cartões de crédito internacionais e também, lógico, dinheiro suficiente que comprova que você vai ficar esses dias na Grécia. Vamos supor, se você vai ficar 15 dias, uns 70 euros por dia, calcula ali uns 70 euros por dia, você tem que ter ali na carteira, que isso comprova que realmente você está com a intenção de ser apenas um turista na Grécia. Se você não tem hotel, ah, vira, mas eu não tenho hotel, vou ficar na casa de um amigo, não tem problema. Traga uma carta registrada do seu amigo junto e que tudo vai fluir muito bem para a sua viagem na Grécia. Ok pessoal? Uma boa viagem, quem sabe a gente se encontra aqui perdido pela Atena, Santorini, Míkonos, se Deus quiser. Até a próxima!